Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo da unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos falar sobre a caixinha de Dezembro, que é esta aqui, que é a Beauty in Wonderland e portanto hoje eu vou abrir esta caixinha de subscrição mensal e vou-vos mostrar o que é que vem cá dentro por isso vamos começar. Ora então, a caixa como já vos mostrei é azul e diz Beauty in Wonderland e quando se abre este mês, especialmente, normalmente costuma-se ter sempre uma frase e este mês tem um desenho lindíssimo ou uma pintura... é um género de um desenho pintado, muito giro em vez da frase e eu acho que é um toque especial eu vou guardar esta caixa, não propriamente pelo exterior, mas porque o interior é tão giro portanto, caiu no chão. Depois temos como sempre a revistinha a falar de cada um dos produtos que vem na caixa traz a ela também, que eu já tirei e já pus na sala e eu também neste caso tenho um cupão de Natal a dizer Merry Christmas e a dizer que me dão 5 pounds, portanto 5 libras, de desconto na minha próxima compra com este cupão. Quer dizer, eu calculo que isto seja uma coisa que vem em todas as caixas, mas pronto. Anyways, depois tenho um papelzinho que este mês é branco e tem cá dentro os produtos. Este mês temos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. O primeiro que eu vou agarrar é o único que eu já usei, que é um batom dourado super lindo de uma marca que eu não conheço. Esta marca chama-se, ou pelo menos é o que diz no YouTube, MDM Flow e é um batom assim dourado, tira-se a tampa e traz esta cor, que é a cor que eu tenho nos lábios. Estou a gostar muito. Isto é tipo um batom matte, pelo que me parece, mas super confortável. Ele é muito cremoso e super opaco, super pigmentado. É aquele tipo de cores que eu gosto muito. Se bem que eu gosto de cores apagadas um bocadinho mais escuras, esta é uma cor apagada tipo um nude apagado, acinzentado. Não é o género de cores que eu estou habituada a usar, mas na verdade até estou a gostar de me ver. Não estou habituada, mas até gosto de me ver. Acho que é uma cor que com um olho assim um bocadinho mais forte é capaz de ficar muito bem e é o tom bossy. Eu estou a gostar muito, para além do packaging ser dourado e ser super giro, o batom também é confortável e a cor é muito boa. Em seguida temos mais um produto. Este produto já veio uma vez noutra caixinha, só que veio uma diferente. Isto é da marca Bubble Tea e eu gostei muito da que tive já anteriormente e estas são aquelas, tipo bath bombs, tipo aquelas coisas de Lush, mas estas não são bombas, estes são tipo fizzards. E isto manda-se para dentro dos banhos de imersão, basicamente. Esta aqui é a Limited Edition de Blueberry, só Blueberry, Blueberry Tea, portanto chá de mirtilos, I guess, e pronto diz que tem carbonato, citric acid, pronto, basicamente diz que é para mandar para dentro de água e usar. Este é produto full size, eu realmente sei que já vieram nestas caixinhas, já veio uma vez uma destas da Bubble Tea Rosa e eu gostei muito. Não me lembro do valor delas, eu sei que isto é produto full size, mas eu vou entretanto pesquisar e vou pôr uma caixinha aqui embaixo. Eu hoje estou com mãos de manteiga. Anyways, moving on, em seguida temos mais uma marca que também já vem nestas caixinhas. Isto é a marca Polar, não sei se é Polar que se diz ou se é Polar, mas é assim. Já recebemos um lip balm desta marca que era ótimo e já recebemos mais um produto. Eu tenho a ideia que já foi duas vezes. Desta vez veio um creme de mãos e este é, não sei se é full size, 25ml. É possível que até seja full size, se não for é quase. Não, 25ml se calhar não é. Bem, depende. Mais uma vez, a sério? Como eu estava a dizer antes de deixar aqui tudo. Este é o La Véritable Crème de La Pony. Com 3 Arctic Berries. Ok, depois encontrei lá o inglês. The Genuine La Pony Cream with 3 Arctic Berries. Portanto, com 3, tipo, frutos vermelhos. Pronto, diz que tem frutos vermelhos e bagas árticas que preservam a beleza e o conforto das mãos sem parabéns, sem álcool e sem óleos minerais. Portanto, é um bom... Quer dizer, eu este aqui já podia ter experimentado, fui um bocado parvo. Portanto, posso realmente experimentar até aqui em vídeo. Why not? Se bem que, se calhar, não é a coisa mais inteligente do mundo eu pôr creme de mãos e estar a mexer aqui nisto ao mesmo tempo. Mas, olha, vamos experimentar. É assim branco. Pelo menos eu não estou a sentir grande fragrância, mas é super cremosinho. Ele absorve muito bem, já estou a sentir ele absorver. Não fica, tipo, com aquela sensação que não entra dentro da pele. Eu estou a sentir que ele entra logo dentro da pele. Super cremoso. É muito sedoso mesmo. Olha aí que é isso. É um creme de mãos, portanto. É assim, é daquelas coisas que só ao longo prazo é que nós vemos que realmente faz diferença. Ou se é, tipo, um fixo momentâneo. Mas pronto. Parece-me bem. Ele tem um bocadinho de cheiro, mas é muito mínimo e não é, tipo, um cheiro específico. É, tipo, um cheiro meio químico. Pelo menos a mim parece-me um cheiro meio químico, mas é uma coisa muito, muito, muito subtil. Está tranquilo. E já absorveu quase tudo. Ok, de seguida temos um produto da marca Suki. Não sei se é Suki que se diz a Suki. E é o Exfoliating Foaming Cleanser. E este traz erva de limão e açúcar natural. Este é um produto pequenino. Isto só traz 7.5 miligramas. Ou mililitros, neste caso. E aqui na revistinha diz que é um exfoliante natural. Que é seguro para a pele sensível. E ajuda a purificar os poros. E a livrar-nos dos pontos brancos e pontos negros. Para deixar a pele radiante, macia e... Even. Como é que se diz? Toda igual. Tipo, uniformizada. É isso mesmo que eu queria dizer. Pronto. Este é um produto pequeno que eu ainda vou experimentar. E depois logo vos direi o que é que este é. Temos um produto da marca Hydra Active. E eu esta nem conheço sequer. E este é o Smart Nutrient Day Cream. Moisture Boosting com ácido hialurónico. Isto é muito bom. Ácido hialurónico é um bom ingrediente. Diz que tem vitaminas completas A, C, E, ácido hialurónico para reduzir as primeiras finas linhas e amaciar e hidratar a pele. Parece-me muito bem. Vamos lá ver o que é que ele diz aqui. Diz basicamente o que eu acabei de ler. Para deixar a pele luminosa durante o inverno. E ajudar com as pequenas primeiras linhas e imperfeições. Pronto. Este é um produto de 20ml. Portanto, de certeza que não é o produto full size. Mas vamos experimentar. E por fim, temos também mais um produto pequenino. Este é da marca Gatino. Esta é uma marca bastante conhecida. É uma marca que há em farmácias e em para-farmácias. Pelo menos, eu já vi várias vezes em farmácias e para-farmácias. E este é o Melatogenine O Probiotics. Ou seja, é um sérum anti-global anti-idade. É bem pequenino. Este é de só 5ml. Portanto, eu acho que isto é mesmo um produto muito pequenino. Mesmo para sérum. Normalmente os sérums andam entre os 30-50ml. Mais nos 30 do que nos 50. Mas 5 é mesmo muito pouco. No entanto, vou experimentar. Posso ver o que é que ele diz aqui. Que... Ele diz... Diz que os melhores ingredientes combinados. Para ser anti-idade. Não diz grande coisa. Diz só que é anti-idade. Eu vou experimentar. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado de ver estes produtos. Eu acho que no geral está uma boa caixinha. Tem dois produtos, pelo menos, full size. A Bubble Tea e o Baton. O creme de mãos. Não sei se poderá ser um full size ou não. Mas se não for um full size, até há um tamanho grande. 25ml até não é um mau tamanho para creme de mãos. E depois temos mais três que são pequeninos para experimentar. Sendo que só o da Gatinoa, que eu acho que é um tamanho estupidamente pequeno. Mas os outros dois dão perfeitamente para experimentar. Eu gostei muito da caixinha. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de me dizer nos comentários aí em baixo. Se receber esta caixinha, qual é que foi o vosso produto favorito, o que é que gostaram mais. E espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.